MÚSICA 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 O Thiago passa o Mena, o Thiago rolou, Mena olhou para a área, fez o cruzamento, olha a chance do gol! E uma defesa sensacional do Valder, voltou a bola para o Giovani, ele tentou o chute, o Alain Santos estava dentro da área, a Aronca bateu! GOOOOOOOL! AROCA! GOL DO SANTO! AROCA! GOL DO SANTO! AROCA! GOL DO SANTO! AROCA! GOL DO SANTO! 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 GOL DO SANTO!